Salve, gente! Beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal e nesse vídeo aqui eu já vou até deixar baixando o Watch Dogs Legion, tá certo? Que é o jogo que vai lançar amanhã e eu tô muito animado, cara. Sendo bem sincero, aqui tem como selecionar o que a gente vai instalar. No caso, eu vou querer instalar tudo, por gentileza, né? E lembrando, gente, que quem quiser garantir o Watch Dogs Legion, vou deixar pra vocês na descrição o link da loja onde eu peguei o meu, tá certo? Lá na Mira Games. Pode pegar, tem tanto Xbox quanto Play. Aproveita, beleza? Eu vou tentar fazer um sorteio pra vocês de Watch Dogs Legion aqui no canal durante esse final de semana, mas não é garantido ainda. Se você quiser garantir, só passar lá e pegar o seu na descrição. Ok? Bom, tá baixando já o game. Eu vou deixar nessa tela aqui, enquanto isso, eu quero dar um presente pra vocês. Hoje, eu tô soltando meio tarde o vídeo, agora são 11 e 10 da noite, então assim, é aquela coisa, né? Não sei se todo mundo vai assistir, mas os que estão assistindo agora, porque são fiéis mesmo, E aí eu separei um presentinho pra vocês, tá certo? Um jogo de Playstation 4, que é o Amnesia Rebirth. Eu recebi duas cópias do game, tá certo? Da produtora, fico muito agradecido. Uma delas eu vou presentear a vocês, e pra não ter engraçadinho que vai pular pra parte do vídeo que eu passo o jogo, Eu vou falar, tá certo? Então, quem quiser resgatar o jogo aí, obviamente só uma pessoa vai poder resgatar, É no Playstation 4, vai lá no Play e tenta resgatar aí, se ninguém tiver resgatado. Q8, é o código, Q8KD9HNX2977, eu vou repetir, beleza? Q8KD9HNX2977, esse daí é o código pra você aí ter na faixa assim, de graça, o Amnesia Rebirth. Jogo lançamento aí pro Play, e é isso, beleza? Falando do Watch Dogs, quem pegou aí, por favor, comenta na descrição, eu peguei o jogo, só pra eu saber quem foi, ok? Só pra falar a respeito do Watch Dogs, caras, é assim, eu não vi nada do game ainda, sendo bem sincero. Então, eu tô bem animado, porque pelo que eu sei, a proposta do game é bem ousada, sabe? O que a Ubisoft vai fazer com o Watch Dogs Legend é uma coisa que a gente nunca viu na história dos videogames, sabe? Essa questão de grandiosidade, se jogar com qualquer personagem, cada um tem tua história, mas você vai seguir. Eu não faço ideia de como que vai ser a narrativa do game, e isso me deixa muito curioso. Como que tanta variedade de personagens que você pode controlar vai impactar, vai influenciar na história? Qual é o foco principal? Eu ainda não vi nada do jogo e eu tô bem animado pra descobrir isso, sabe? A essência do Watch Dogs Legend é bem promissora. Agora, se a Ubisoft vai conseguir entregar isso, aí eu já não sei, é o que a gente vai descobrir. Eu acho que o jogo libera, cara, meia-noite, tá certo? Eu tô gravando esse vídeo, ó, pra não falar besteira, são 11 e 12 da noite, tá? Do dia 28, cadê? 20 e 8, não sei se vai focar, provavelmente não vai focar. Mas é hoje, ainda falta pouco menos de 50 minutos pra estar liberando o jogo. E eu quero jogar bastante. É um jogo bem promissor, tá? Que desde quando ele foi anunciado, eu fiquei meio... Meu Deus, o que eles vão aprontar com esse Watch Dogs, né? Então, vamos ver. Eu tô animado, beleza? Principalmente pela questão de eu não saber nada e ser uma história, né? Uma pegada bem diferente. Obviamente que eu tô com medo de bugs, né, cara? Porque, além de ser da Ubisoft, ou, perdão, da Bugsoft, tem a questão também de que é uma proposta bem ousada, né? Então, a proposta de... A chance de dar errado tudo isso é muito grande. Então, com bug, problema, narrativa, pode dar muito problema. Então, eu espero, sinceramente, que eu não encontre muitos problemas técnicos, tá? Mas é o que eu mais tenho medo. Problemas técnicos e história não ser cativante. Porque você não comandar um único personagem te faz não querer, provavelmente, eu não sei, tá? Mas, provavelmente, te faz não ficar preso tanto na história. Ou será o contrário, eu não sei. Mas eu tô bem curioso e com medo. Mas bem ansioso também pra ver. E é isso. Se tiver afim de pegar o jogo, tá na descrição. Demorou? Então é isso, gente. Vou ficando por aqui. Obrigado a todo mundo que assistiu. E até daqui a pouco, no próximo vídeo. Ah, e parabéns aí quem resgatou a Minísia. Valeu, gente!